Você vai ver os desdobramentos aqui no Congresso da tragédia socioambiental provocada pelo rompimento de uma barragem de rejeitos minerais no município de Brumadinho, em Minas Gerais. Operada pela mineradora Vale, a barragem da mina do Feijão sofreu colapso no final do mês de janeiro e deixou um rastro de destruição ambiental, além de cerca de 200 mortos e mais de 100 pessoas ainda desaparecidas. Por incrível que pareça, o repórter Romulo Mazocante mostra que esse tipo de acidente, embora sem a gravidade do que foi registrado esse ano, vem sendo frequente em nosso país nos últimos 20 anos. Nova Lima, Cataguases, Alagoa Nova, Miraí, Vilhena, Buriti dos Lopes, Laranjal do Jari, Itaberito, Mariana, Brumadinho. A média é de um desastre a cada dois anos. As consequências, centenas de mortos, milhares de desabrigados, cidades, fauna e flora destruídas. O rompimento da barragem da mina do Feijão em Brumadinho repercutiu no Congresso Nacional. Os senadores decidiram criar uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o desastre. Isso é um crime, mais um crime que se comete contra a sociedade e contra a natureza. O que nós constatamos foi a morte de um rio, que a gente pode já dizer de imediato. Nós não percebemos mais peixes, não percebemos mais a fauna e a flora aquática. Provavelmente ele nunca vai chegar no ponto que ele era antes do desastre. Mas a gente sabe que em menos de 50 anos, isso não se recupera. Também na edição de março do EcoSenado, você vai visitar outra barragem que vem ganhando atenção especial. Estamos falando da barragem do Lago Paranoá, aqui em Brasília. Nós acompanhamos o trabalho dos técnicos da Defesa Civil na comunidade do Boqueirão, situada bem abaixo da represa. O trabalho é motivado pelo acidente de Brumadinho e por um alerta que foi feito no ano passado pelo presidente do Sindicato da Indústria de Construção Civil do Distrito Federal. Segundo ele, a barragem do Paranoá também corre risco, em virtude do intenso tráfego de veículos que hoje é registrado ali. O senhor tem dificuldade para locomoção? Além do senhor, tem mais alguém? Não. Deficiente físico? Não, deficiente físico não tem não. Só tem uma neta minha que é deficiente, mas não física. A população, a partir desse acidente em Brumadinho, tem mais medo agora da barragem do Paranoá? Sim, a população está bastante preocupada e por isso a importância do nosso serviço de orientá-las e realmente a barragem não está para se romper. O nosso trabalho é 100% preventivo. Agora eu estou com medo porque aqui, se por acaso essa barragem vir embora, ninguém vai escapar não, minha filha. Aqui é água. Aqui é mais rápido do que aquele material que foi lá. A barragem do Paranoá não foi feita para ter aquele trânsito. Ela está fugindo do objetivo original da construção, que era um trânsito eventual para a manutenção da hidroelétrica. O programa Eco Senado vai ao ar no sábado e no domingo, sempre às 9 da manhã e às 4 da tarde. Esse foi o Momento Eco e a gente volta na semana que vem. Tchau!